Quer aprender a fazer aquele pão caseiro integral? Então anota aí! 3 xícaras e meia de farinha de trigo integral, 2 xícaras de água morna, 1 xícara de óleo de canola, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar mascavo e 1 colher de sopa de sal, gergelim, semente linhaça, castanhas ou amêndoas a gosto. No liquidificador, acrescente a água, o óleo, o sal, o açúcar e o fermento. Vê aquela pulsada, em seguida acrescente a farinha de trigo aos poucos. Se o seu liquidificador não for muito potente, como o meu, você pode ajudar com 1 colher. Ou, se você tem uma batedeira para massas pesadas, você pode utilizar ao invés do liquidificador. Em seguida, em uma forma untada e enfarinhada, despeje toda a massa. Espalhe bem na forma e acrescente as sementes de linhaça, chia, castanhas, amêndoas, o que você tiver em casa. Use a sua criatividade. Cubra com pano e deixe crescer. Aproximadamente até que dobre o tamanho. Em seguida, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30, 40 minutos. Retire do forno. Desenforme. Está pronto para servir esta delícia. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Obrigada.